O que é o Museu de Portinari? Está fechado, mas quem quiser saber um pouco mais da obra e vida do artista pode participar do evento Oficinas Andantes. Eu estou aqui com a Cristiane Patrice, gerente do museu, para saber mais detalhes sobre o evento. Cristiane, além de uma exposição, também tem atividades práticas? Isso, as crianças que participam da Oficina Andante, elas têm a oportunidade de desenvolver o seu fazer artístico também. É uma forma de incentivar, colocar a criança em contato direto com a criação. E qual é a programação do evento? Olha, nós temos uma exposição, Portinari Vida e Obra, que acompanha as oficinas. Nós temos também atividades de contação de história, desenho, pintura, dobradura. E é sempre quinzenalmente. Juliana Munaro para o EPTV Cidade. A próxima Oficina Andante do Museu Casa de Portinari será no dia 15 de dezembro. O horário é das nove da manhã às cinco da tarde. Outras informações sobre cultura também estão na nossa página no G1. Música 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 Legenda Adriana Zanotto